Gacinha Olha lá moçada pescadora Estamos aqui diretamente de Sabino Vamos fazer uma live muito especial para vocês Nós vamos falar de nó de pesca E aqui o meu convidado Heitor Granado Parpinelli É o dono da bagaça Que é o Heitor que manda em tudo Então, tudo, tudo aqui é o Heitor Então, é o seguinte Quem mais está aqui? Quem vai entrar aqui para falar com a gente? Toro O Toro vai entrar aqui? Deixa eu ver aqui se o Toro está aqui Toro, cadê você aqui, Toro? Quem está lá? Vamos ver quem está lá Olha o Tio Ivo lá Dá um joinha para o Tio Ivo Ô Tio Ivo Você conhece o Heitor? Olha que pescador maravilhoso aqui Então, nós vamos falar de nó de pesca hoje Toda vez que eu ensino nó de pesca Eu sinto que muita gente tem dúvida ainda A gente falar de líder Quando a gente monta um material para a gente pescar De fly Então, tem um líder Esse líder tem um nó Tem vários tipos de nó que a gente usa E o Heitor também sempre me ajuda a fazer nó Né, Heitor? Ô Júnior Bem-vindo aí Júdi Bem-vindo aí Joga o beijo para a Júdi Então Então, toda vez que a gente ensina assuntos de nó Olha lá Olha o Marco Simeonato de Lins Ele conhece a mamãe Conhece o Heitor Ô Santos Bem-vindo Então, toda vez que a gente vai fazer um líder Quanto mais nós a gente dominar Melhor, né? Ô Ari Ô Ari, você tá de onde? Da Argentina? De onde é que você tá, Ari? O Paulo O Carlos Jeromim tá lá, ó Boa noite, tio Betinho Tá lá o Jairo Boa noite Parabéns pelos programas José Maria Ah, o Zé Maria é amiguinho lá do Rio de Janeiro Você via? Manda um beijo pro Zezé lá, ó Ó Beijo, Zezé Ó o César lá Ó o Cezinha Oi, Cezinha É Então, a gente quer falar de nó A gente tem um problema muito sério Durante a semana que passou Muita gente me fez perguntas Sobre como dar um nó Pra fazer um líder Ah, o Ari é de Taboão da Serra Ari, bem-vindo aí, viu? Um tchau pro Ari lá Então, o Heitor é sempre meu parceiro de pesca Toda vez que eu tô aqui em Sabino Então, vocês acham que ele não sabe dar nó de pesca? Claro que sabe Dá vários tipos de nó Ele mesmo amarra a isca Quem que tá dando tchau lá? Ó, o Santos Boa noite Boa aí, Heitorzão É Então, o Heitor não é fraco, não Ah, Cris Ó, Zí, lá, lá, Zí, ó Oi, Zí Ih, alguém disse que vai levar uma cachaça pro Beto, ó É, eu dou aqui, ó Vou beber uma com o César, lá O Manuel Simplício, ó Ó, o Maneco também tá lá Olha quanto amigo do Beto que tá aí, ó Então, vamos falar de nó? Vamos lá? Ah, então vamos pegar o material, né? Aqui, ó Esse aqui Não, eu não vou pôr boné, não Não, boné Não, boné Não precisa é boné, não Porque a minha careca Vem mais pra cá aqui Pra você não sumir aqui, ó Pra você não sumir Pra você ficar bem juntinho de mim aqui, ó Então, toda vez que a gente vai fazer um líder A gente tem um problema sério de nó Como é que chama aquele nó também? Você lembra aquele nó que você põe na isca? Pra fazer assim, ó Como é que você fez? Aquele que você enfiou o dedo aqui Girou, girou, girou E passou por dentro É Mostra como é que faz, vamos ver Mostra aí, vamos ver Olha Quem lá Oh, que turma legal que tá lá, né? Então, o boné esconde meu rosto E roscando o rosto do Heitor, ó Esse cara bonitão aqui Isso é o terror de Sabino, você sabia? Olha lá, o Oriô Quer tirar o boné também? Então, tira o boné Deixa aí do lado, ó Faz aquele nó assim Que a gente vai falar dele uma vez Olha Olha lá, o Oriô Aquele assim, eu lembro Fia o dedo aqui Gira e passa por dentro Mostra pra eles como é que faz Vamos ver Se você lembra de hoje Vamos ver Ó, gira, 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 gira Olha lá, olha lá Olha a Cris lá A vovó também tá te vendo lá, ó Azia, vovó Aí passa por dentro a pontinha agora Isso Olha lá, passa por dentro Isso Puxa agora Aí puxa a pontinha Vamos ver Puxou, ó Então, veja Esse nó Aham Então, esse nó Olha a Bia lá também, ó A Bia tá lá Um beijinho pra Bia, ó Oi, Bia Oi, Toregui Oi, Toregui Ó Então, às vezes a gente vai amarrar uma isca Também, né Tem alguns nós muito simples Eu não vou falar nome de nó O nome vocês veem depois na internet, né Olha Tá com calor aí? Não, não vamos ligar o ventilador não Que faz barulho Não só Não, depois a gente liga A gente faz rapidinho aqui É que também você comeu Feijão Seta Mandioca Panceta Que mais você comeu? Não, que não Você comeu um monte de comida E tá com calor agora, né Não, não vamos ligar o ventilador não Então, às vezes a gente vai amarrar uma isca Uma isca de uma forma simples, né Tem várias amarrações Uma delas é assim, ó Essa que o Heitor ensinou Enfia o dedo dentro, ó Gira, gira, gira Olha lá E passa por dentro, ó Esse é um simples Por isso quando a gente vai amarrar uma Beijo, Bia Quando a gente vai amarrar uma isca pequena A gente faz isso Esse mesmo nó Você lembra o que a gente fez naquela isca? Essa aqui que você pescou, ó Essa tuvira aqui, ó Que você pescou com ela Você gosta dela, né Essa que nós gravamos na piscina, né Ah, então Então vamos lá Pera aí Não, aguenta aí Ou você quer ligar o ventilador? Ô, moço Ah, então vai ter um pouco de barulho Que não vai ter jeito Meu convidado é calorento demais Então Outro tipo de nó Desse aqui também Pra reforçar um pouco mais, ó Supondo que isso aqui Seja o olho do anzol Então senta aqui do ladinho Aí tá bom Tá bom aí Então vai fazer um pouco de barulho Mas desculpa Porque meu convidado O que que é Betinho? Liga O que que tão falando aqui Betinho? Liga Não entendi Ó, o Rubinho Também tá lá Ó, o Rubinho Ó, o tio Rubinho Tá lá Aê Beijinho pra ele Então outro tipo de nó Que a gente usa também Pra amarrar Pode girar, girar, girar A isca, ó Ah lá O Rubinho Tá dando tchauzinho Pra você Ah, não tá atrapalhando O barulho aí, né? Ah Ó Aí passou por dentro E aqui eu posso reforçar novamente o nó Eu voltando aqui, ó Eu não vou falar nome de nó Pra que vocês depois pesquisem Abraço pra todos os amigos aí, Rubinho Vou mandar abraço pra Solange Pra todo mundo aqui Pra Dona Maria Pro Cezinha Pro Toro também, ó Então é um tipo de nó Legal também Da gente fazer, né? Você tá curtindo pra caramba aí, né? É Você vai cobrar alguma coisa Aqui do pessoal Pra fazer Que a gente tá ensinando? Sim, Bertão Quanto você vai cobrar? 10 reais 10 reais? 10 reais Ih, já saibam vocês aí Vocês vão ter que pagar 10 reais, hein? O Heitor não faz nada de graça aqui É É que eu dou aqui, ó Ó, o Cezar tá mandando abraço Com o Rubinho, ó Olha lá Então, muitas vezes A gente, é Outro que eu gosto O Rubinho também gosta muito de usar Esse nó, né? Toda vez que a gente vai amarrar um streamer A gente quer que o streamer Fique nadando A gente não pode travar Olha a ordalha A ordalha Aqui do interior também Ah, o Marcão tá lá também O Simeonato Oi Oi pra todo mundo, né? Então, toda vez que a gente vai fazer um streamer Toda vez que a gente vai amarrar um streamer Pra pescar A gente não pode travar O streamer Ele tem que nadar, né? Ó, o Rubinho tá mandando um beijo pra você Manda um beijo pro Rubinho também Oi, Rubinho Aí, ó Você lembra que o Rubinho pescou com você lá no Rio Manso? É E quem pegou o mais dourado? É eu O Heitor Heitor O vôzinho pegou bem menos que você, não foi? Oi, oi A ordalha também tá mandando um beijo pro Cê, ó Ih, essa mulherada mandando um beijo aqui Nem vou dar o endereço, hein? Tô começando a ficar preocupada, hein? É É Totoquinha Só Totoquinha? É É É É É É É É É Ah, não dá pra ver direito Vamos voltar pro vermelho Olha aqui, ó O Léo Filoso também entrou O Dudu Esse aí foi você que fez? É Mostra lá pra eles que você fez, ó Esse é um streamer que o Heitor fez, ó Só com brilhos Aqui é brilho perolado O dorso aqui é cobre E a cabeça É meio cobreado com vermelho também, ó Mostra pro pessoal que você domina Ó Show do Heitor, né? É Heitor é show, né? Agora levar você na Ficha TV também, né? Vou Vamos ver quanto eles pagam, sei lá Vou De graça não pode, né? Vou De R$10 Só R$10 Isso aqui é de avião também, né? Vou É de avião Então vamos lá, vamos pro streamer Olha lá Faz um nozinho Então isso aqui é o olho do anzol Ó Tá aqui o olho do anzol A gente passa pelo olho do anzol Depois você mostra isso aí, ó Passa por dentro do nó Olha lá Oiê É a Bia? Mas você nem conhece a Bia ainda? É Aquele do coraçãozinho é a Bia? É, minha É sua Ela é casada, viu? Minha Então você passou por dentro do nó Então aqui tá solto, ó Só tem um nó aqui simples Nós vamos dar um outro nó aqui em cima Pra travar isso aqui, ó Olha só que simples Então o nó Puxa Ele junta no outro Então o streamer Que aqui tá representando a tesoura Ó Ele tá soltinho Então esse é um tipo de nó Muito legal pra gente usar Com streamers, tá? O Heitor A tá melhor que você, né, Cezinha? Eu tenho certeza Isso aqui, rapaz Dando nó Você não tem noção Ele ensinando a dar nó Com os dedos Dar nó é melhor que muito marmanjo Então vamos lá Oiê Aí Aí, Ordália Um beijo pra você também Então vamos falar de líder Líder É uma coisa muito séria Como é que você imita o Beto pescando de fly? Não Aqui Vem aqui, vem aqui Mostra aqui, mostra aqui Vai Como é que o Beto pesca de fly? E aquele giro que o Beto faz? E por cima agora? Não, assim Batendo assim Que legal, né? Ontem nós fomos pescar Quantos peixes nós pegamos ontem, Heitor? Dei Mentiroso Pegamos nenhum peixe, gente Pescamos o dia inteiro É verdade, Bia Hoje só o Heitor fala aqui Então não pegamos nenhum peixe, gente Tá muito frio aqui, né? Então A Bia é linda, né? A Bia é linda Jacinha Então A gente quando vai pescar de fly Pra quem Tá começando agora A gente tem que ter um líder E por falar de líder Como é que funciona? O líder Nada mais é Que um prolongamento Da linha de fly Né? Acaba a linha de fly E na sequência Vem um líder cônico Essa conicidade Ela pode ser feita Já de fábrica Já vem o líder cônico Ou Quando você for pescar Fazer o teu líder Aí pra pescar tucunaré Pro tucunaré Muita espuleta Pro tucunaré A gente não precisa De muita poesia, né? O Fernando Fernando Lapis Lapis O Fernando É um amigo do Uruguai, né Fernando? É A equipe Molinares Também tá aí, ó Oiê Grande abraço aí Do tio Betinho Pra vocês também Ah, o Lenka Apareceu lá, ó É O Lenka Você conhece ele Ele fez isso Pra você também, ó É O Lenka É, o Lenka É amiguinho teu, né? Oiê Aí o Beto É o Beto e o Heitor O Heitor É o cara mais bonito De Sabino aqui, né? É O mais gatão, né? E o mais ordinário também, né? É que é Então o líder É a prolongação Da linha de Fly Aquele prolongamento, né? Então uma sugestão O líder de Fly Toda vez que vocês forem fazer um líder Procurem Não vamos aqui discutir O tamanho do líder, tá? Senão a gente entraria A gente entraria Numa discussão aqui De uma noite inteira Existem verdadeiros livros Que são Essa é uma chumbada, né? Guarda a lei Guarda a lei Para depois a gente mostra São líderes São livros De líder Que são verdadeiros tratados, gente Um livro Só para líder Para tratar Então para a gente Não esgotar o assunto aqui A gente vai fazer o seguinte Vamos focar Na coisa mais básica Então o líder mais básico Que a gente faz aqui É um líder do modelo 60-20-20 O que é isso? Então você decidiu Que o seu líder Vai ter, por exemplo O tamanho da vara Então se é do tamanho da vara, né, Heitor? É Então a gente vai fazer 60% De uma linha mais grossa E A pirarara Entrou lá A linha lá A pirarara A pirarara A pirarara Quem mais está lá? É o Miesse O Eder Miesse Também está lá De Sabino Ai, que legal Heitor Torão Então se você vai fazer um líder Seu primeiro líder Para pescar Não, essa é a Aline Essa é a Aline Que está aqui Beijo para a pirarara Seu amor a pirarara Então Ah, e está o Robertinho Assistindo você também lá Oi, Bob Nós vamos pescar junto, né, Bob? Eu, você, o Heitor O Toro O Zezé O Zezé Vamos lá Todo mundo Vamos fritar peixe Na beira do rio Sim Então beijo para o Robertinho Então, Wagner Quando a gente fala De líder patucunaré Na verdade Líder patucunaré Você pode abrir o braço E colocar o tamanho da linha Que o seu braço der Uma bitola só Que já é Grandão, né? É Já é um líder bitelão Mas é o seguinte Aí você quer fazer De duas sessões Então vamos dizer o seguinte Eu quero que o meu líder Tenha um metro e meio Então você vai fazer 60% de uma linha mais grossa E 40% De uma linha mais fina Uma bitola Mais fina Se você vai fazer Do tamanho da sua vara Que tem nove pés Então vamos Nove pés Então vai fazer 60% Do seu líder De uma linha mais grossa 20% De uma média E 20% De uma mais fina Aí você fala Ah, Betinho Mas eu vou pescar Tocunaré O que eu preciso Eu não preciso De muita poesia Né, gente? Vamos dizer Que você vai pescar Tilápia Essa mulherada Entrando aí Ele fica Olha lá É um beijoqueiro Danado esse cara Meu Deus É um beijoqueiro Meu Deus do céu Aí Vamos dizer Você vai fazer Um líder Para pescar tilápia Então você vai começar Com quanto Seu líder? Então pode começar Em um 0,40 60% De um 0,40 Depois 20% De um 0,30 E 20% De um 0,20 Né? É Então você fez Três sessões E o mais importante Que isso A gente falar Do nó Que a gente vai usar O nó Do meu líder Quem fez Foi você Na minha última vez Que te visitei Ô Cezinha O seu líder Já está podre Faz 10 anos Que eu não te vejo Apodreceu O líder Pode jogar fora No lixo Fala para ele Ó Tesoura No seu líder Então o mais importante São as emendas Que você pode usar Para você fazer O seu líder Então existe Alguns tipos De nó 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 De sangue Claro Né? Então vamos dizer Que você vai fazer Um Nó De sangue De sangue De sangue Fala Nó de sangue De sangue De sangue Aquele que machuca Assim sai sangue A gente tem que fazer curativo Né? É Então é um nó De sangue Que nós vamos fazer Uma linha Por cima da outra Mais simples Que isso Gente Não precisa Dá três voltas Aqui Até o Heitor Fez isso hoje Né? É Põe aqui por cima Uma Passa todo o conjunto Por dentro Duas Eu não estou fazendo Com a linha de pesca Para exatamente Aparecer aí Que é legal Você já comeu A sobremesa? Ah não Vai ter popô De sobremesa? Vai? Você sabe o que é hoje? É Heitor Ah Também é surpresa Né? Gustavo De cinco aninhos Manda um abraço Para você Olha Cinco aninhos Cadê a Lívia Também A Clara Cadê? Ó Ó Simples Gente Esse é um nó Também Que pode ser feito É o mais utilizado É o nó de sangue Vai falar Ah Betinha Eu queria emendar Também uma linha Eu queria fazer um líder O ideal Quando você emendar Seções de linha É que ela não tenha Mais que 0,15 Milímetros De diferença Uma da outra Então você vai usar Por exemplo Uma 0,40 Uma 0,50 Você não vai querer colocar Depois da 0,50 Uma 0,20 Que se não Fica muito distante Gente O nó É Não O nó Não fecha Então caso você Em algum momento Você precise Você perdeu o som aí Tá todo mundo com som aí Deixa eu botar um B aqui Um B O B Tá todo mundo com som Show Todo mundo com som aí Dá um sinal Alguém aí Aqui tá normal Júnior 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 Quando ela acaba É uma linha Bem grossa Então ela tem que ter Uma terminação A outra ponta dela Tem que ter uma linha Bem fina Onde a gente Amarra A mosca E ao amarrar A mosca Tem que ser uma linha Bem fina Pra que quando a gente Faz o arremesso A energia Que a gente colocou Na linha de fly Ela chega naquele líder Que é aquela terminação Cônica No final da linha de fly A linha de fly É uma linha bem grossa Assim né Que é a linha Que leva a isca Nas outras modalidades Quem leva a linha É a chumbada Ou a isca No fly fishing Ou nessa modalidade De pesca com mosca É o contrário É a linha que leva o conjunto Então pra isso Tem que ter essa terminação Bem cônica Pra que a energia Quando a gente faz o arremesso Chegue lá na isca O líder desenrola Então quem cai pro peixe É o líder É aquela linha fininha Aí não assusta o peixe Porque se cair a linha de fly Que é algo assim absurdo Vai assustar o peixe Tá bom? Espero ter ensinado aí Luiz Fernando Elias Entrou aqui Ah o tio Luiz Fernando Tá lá Luiz Fernando É assim grandão Você lembra dele? É, é macaquinho Ele é macacão Assim fortão? Manda um beijo pra ele também Aí cacacão Fala pra ele Entra o macaquinho Xixi Então Esse é um A gente tava falando De um tipo de líder De nó Aí a gente começou a falar Da Diferença de linha Então por exemplo Se algum Momento você precisa Então ali Aí depois a gente ensina Mais pessoalmente Isso aí Ensinar o Bob Os nozinhos pro Bob Também Tem um monte de linha Pra gente dar pro Bob Também Robertinho vai ganhar Um monte de coisa da gente Sim Então Aí a gente vai emendar Duas linhas Deu sono já? Não Deu não? Quer que eu encerre aqui? Quer Já quer encerrar? Não Ah bom Então A gente vai Por algum motivo Na pescaria Você precisa emendar Por exemplo Uma linha mais grossa Com uma linha Bem fina Então por exemplo Você tem uma linha 0,60 E precisa emendar Com uma linha 0,30 Que é uma bitola Completamente diferente Ó A linha doitor Carretel de mil Porque toda semana Tem que trocar a linha Da É É É É Toda semana Ele faz cabeleira Então por isso Tem um nó Ou às vezes A gente vai emendar também Uma linha de multifilamento Com uma linha De for carbono Né Que é uma linha mais dura Com uma outra flexível Vai quanta linha Que oitor tem Tem uma caixa de pesca Aqui em cima da mesa Que vocês não tem ideia Então pra gente emendar Duas linhas com bitolas Diferentes Que também dá pra você Usar na emenda Do seu líder Olha que facilidade Ó Você vai me ajudar? Vou Então segura aí Segura aí Segura aí Então tá bom E aí O que nós vamos fazer agora? Ó Ó Meu Deus do céu É cada vez que entra Uma mulher aqui Não tem jeito Não tem jeito Aqui ó Vamos juntar aqui Segura essa ponta daqui Ó Deixa ela cair no chão não Tá? Segura firme aí Imagina que tem um Tem um Uma pirarara na outra ponta Aí tá? Segura firme aí Então ó Vamos colocar Um nó Uninó Um nó simples Aqui em cima Dessa linha verde Vamos fazer com a vermelha Aqui basta você fazer Duas ou três voltas Tá em cima da linha Da linha verde Um nó simples Então já demos Um nó simples Ele tá correndo aqui Ó A verde tá correndo Pra que essa linha Não corra agora Olha que legal A gente vai dar um nó Simples aqui Um uninó Ó Aqui em cima Eita beijoqueiro Pode dar umas duas Ou três voltas Olha só Então você emendou As duas linhas E não vai correr Né? É algo muito simples Que você também pode emendar O seu líder Dessa forma Mas é um nó Mas é um nó muito utilizado Pra gente emendar Linhas de bitolas Diferentes Ou com flexibilidade Diferentes Tá bom? Tá bom? Alguma dúvida nesse nó? Eu não vou ensinar muito nó Né, Hitor Porque se não Como é que você vai cobrar depois? E aí? Quanto você vai cobrar mesmo? Bé Dé real Dé real Pá, 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 pá O que você vai comprar Com o Dé real? Ovo Pão Com o Coca-Cola Coca-Cola Meu Deus do céu Então Nossa Olha o nó que ele fez aqui É aquele que nós passamos por dentro Né? Ó Só não correu direito aqui Né? Mas aquele que você dá Quando você vai usar o jig Né? É É isso aí Então Tem vários tipos de nó Que dá pra utilizar Eu vou mostrar um tipo de nó aqui também Eu não Agora não lembro o nome do nó Aí vocês me perdoem Não tô lembrando o nome do nó Mas Vocês podem pesquisar depois Mas o mais importante É vocês saberem o nome dele E se essa boia aí é da hora, hein? Essa boia você pescou o que com ela? Gararara Pirarara não Você pescou pacu com ela Pacu, cara Pacu, né? Pacu e pirapitinga Ai, é touro O touro não O touro não entrou ali não Então vou mostrar aqui Esse tipo de nó Que ele serve Não é somente Pra você fazer o líder Dá pra fazer Outros tipos de coisa, tá? Vocês já fizeram Rollcast Aquele arremesso rolado Que a gente treina na água Pra esticar a linha Não, essa nós não vamos usar agora não Guarda ela lá Essa é pra quando você vai pescar Aquelas piranhas grandonas lá Aquela cheia de dente Ó Então vou mostrar aqui Como é que a gente faz Então toda vez que a gente vai treinar O Rollcast Que é um tipo De arremesso A Cris tá lá Ó, Cris, não dá pra abrir aqui Senão vira um inferno Que depois a gente não consegue voltar Né amor Então assim O Rollcast É um tipo de arremesso Que a gente só pescar com o Rollcast É um arremesso rolado, né Levanta a vara Faz aquele loop Aquela barriga aqui A gente só bate a ponta da vara O arremesso rola Então isso é pra ser feito na água Na grama É quase impossível A gente fazer isso Desde que você Nossa, esse giga é da hora, hein Esse foi você que fez? É Nossa, fez com marabu, né Ó o Heitor, ó O Heitor amarrou aqui, ó Um tufo de marabu, gente Olha Isso aqui é terrível na água, né É Funciona bem pra caramba, né amor É As suas preferências Esse aqui você levou pra Itália também Pra pescar, não foi? Sim, Itália Pescou na Itália, o danado Mas se você fizer Um líder Pra grama Chama Grass Leader Eu aprendi isso, gente Num curso que eu fui fazer Eu já falei isso, acho Num curso que eu fui fazer com Ó, essa aí também é linda, né Essa nós dois fizemos junto, né Pra pescar o quê? Tucunaré, né Já, já, já Então, Tucunaré Esse aí é Patucunaré Eu fui fazer um curso Na Patagônia chilena Com o Tim Rajef Chegando lá O Tim falou que ia ensinar A gente Arremessar uns Uns tipos de Vara Isso aí a piranha comeu, hein Guarda isso aí A piranha comeu um pedaço já O Tim disse que ia nos ensinar Arremessar de spei Aquelas varas grandes Na grama Fazer rollcast na grama A gente falou Ah, não, Tim, para com isso Como é que vamos conseguir isso? Aí um amigo Nossa, que lindo esse camarão Aqui, ó Olha o camarão que o Heitor fez Gente, ó Não dá pra falar Que o camarão não ficou bom, né Ficou meio bagunçado aqui Mas, ó Tem gente atando pior que isso aqui, ó E ele resolveu fazer um camarão azul, né Azul? Azul Que é a sua cor preferida, né É Então, vamos lá Então, o Tim Rajaf e esse argentino Me explicando Ah, não, você não conhece o Grass Leader? Eu falei, não, não conheço Aí me ensinaram a fazer esse líder Pra arremessar na grama Pra treinar na grama Porque o líder Ele fica com umas pontas Então ele gera Ah, essa aí também é legal Você fez com marabu preto, né Ó lá Esse é preto? Preto Preto Então, eles me ensinaram A fazer esse líder Falei, quando eu chegar no meu país Quando eu falar que Eu aprendi a fazer esse líder Muita gente já vai falar que já conhecia Só que eu pesco de fly há muitos anos E nunca ninguém tinha me ensinado isso, gente Eu fui aprender no Chile E quem me ajudou foi um argentino Olha que maldade, né Mas quando eu Ó, essa aí é roxo, né É roxo É Roxo Ro Roxo Essa também é legal Olha quanta Nada bem, né Então ele me ensinou isso aí Até publiquei uma vez numa revista Aí algumas pessoas me disseram Ah, eu já conhecia Eu sinto muito Eu não conhecia Sei que um cara Num congresso de De fly fishing Nos Estados Unidos O cara apresentou esse líder Na década de 80 Então eu confesso a vocês Eu não sabia Eu já ensinei isso uma vez Então se alguém já sabe fazer isso Então por gentileza Me perdoe E aos que não sabem Então vamos curtir isso aqui, né Olha lá Duas linhas Então você vai fazer um líder Pra grama Vamos fazer Vamos Botar uma 0,50 0,40 Não dá pra fazer com linha muito fininha Se você for treinar com uma vara 8 Ou de 6 pra cima Não dá pra usar Uma linha fina Porque senão ela não vai Atritar na grama Então eu não lembro o nome desse nó Mas é isso aqui As duas linhas Estão uma em cima da outra Você vai girar Uma em cima da outra E vai passar Uma ponta por dentro Tem outra forma de fazer? Tem, claro Passei uma ponta por dentro E a outra ponta Que tá aqui Cadê a outra ponta? Vou passar no sentido contrário Claro que no seu líder Você vai passar saliva aqui, né Né, Totói? É Vai passar um pouquinho de saliva Pra correr, né Eu vou aqui, Betão Oi, meu amor Ah, você vai autografar? Você vai dar pra alguém isso aí? Pra quem? Totoquinha Pra Totoquinha? Meu Deus do céu Ah, ele quer autografar Agora pra alguém daí, ó Então vamos lá Vamos ver quem vai ganhar Isso que é do Heitor, tá? Deixa eu pegar pra você Você pega lá Então vai lá O grande barato aqui Que sobraram essas pontas Tá vendo? Essas pontas No seu líder de Pra fazer o seu líder de pesca Você corta aqui juntinho, né? Sem nenhum problema Mas pra treinar na grama Você vai ficar com isso aqui Comprido, ó O objetivo é que isso Enrosque na grama Ou no capim Onde você tiver Que ele fique Atritando Então você pode fazer isso aqui A cada 50 centímetros Depende do tamanho do seu líder Então que tenha No mínimo Uma meia dúzia Dessas pontas Então uma coisa Se você for treinar Numa grama alta Deixa isso aqui Comprido Se você for treinar Numa grama Curta Deixa ele curtinho Assim, tá? Então tá É uma dica Muito legal Pra você treinar Rolcast Na grama Tá? Então se você já conhecia Reforçou o conhecimento Se você não conhecia Use isso Porque nem sempre Você tem Você tá num lago Pra treinar o seu arremesso De rolcast Então se você vai treinar Rolcast num gramado Já faça um líder desse Mesmo que seja Com uma linha 040 Mas faz ela Compridona Faz lá com 3 metros Né? E vários nós Compridos assim Depois que você treinar Tira, enrola e guarda E use novamente Pro seu próximo treino Né? Deixa eu ver se parou aqui Heitor Vamos ver Vai lá Tá aqui, ó Pesca com mosca Sudamérica Aqui os meus amigos Da América do Sul Olha lá Tudo amigo do Totoi Sabia? É Tudo Tudo amigo do Totoi Tudo show Vamos lá Onde você vai? Show No show? Vamos no show Alguém tem alguma Pergunta disso Gente Sim Marcão Ivo Locke Jamil Jesus Jesus Alguém quer fazer Alguma pergunta disso? Hum? Toro O Toro O Toro Não quer perguntar nada Lá Essa live Gente Ensinando esses nós A gente vai salvar Né, Heitor? É E vai estar lá No canal de quem? O Toro O Toro Vai estar no canal Do Tio Betinho Né? Então vai estar lá No Betinho Oliveira Oficial Tá bom? Oi Márcio Tá bom? Ricardo Daut Tá lá Ó, o Ricardo Tá mandando um abraço Pra você Aí manda um abraço Pra ele Beijo Ele é pescador também Sabia que ele cuida do Beto Também de vez em quando? É O Beto tá com o nariz Dói assim Ele cuida do Beto Então agradece a ele Fala obrigado Obrigado meu amor Obrigado meu amor Então É Isso aqui vai ficar salvo Lá no canal Betinho Oliveira Oficial É E outros vídeos Desses estão lá De montão Você vai querer Sortear uma isca? Ô Aí você vai ter que escolher Pra quem você vai dar A sua isca O Gaúga O Gaúga Puxa Vamos ter que escolher O Gaúga aqui Ó O Paulo Cárida Também tá ali Boa noite Márcio Então É Muita dessas É Você fala esses materiais Onde é que eu compro Esses materiais Líder Por exemplo Tem a venda Você quer um líder cônico? Eu nem tenho certeza Se tá na loja Mas Se não tiver Eu vou subir lá pra loja Chama Lojadobetinho.com.br Tem líder cônico lá Tá lá Entra lá pra visitar A loja do Betinho Lojadobetinho.com.br E do Heitor Eu vou um Paulo Isso Outras coisas também É Então Outra coisa Assim É Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Meu amigo Obrigado Alan Obrigado pelo carinho De vocês Semanalmente Eu divulgo Dicas De fly fishing Às vezes vai Algumas dicas Também De bait Coisa assim Tento ser o mais Eclético possível Mas a maioria É de fly Então semanalmente Eu divulgo Só que eu divulgo No grupo de alunos Se você não tá inscrito Assim que você entrar lá no site Lojadobetinho.com.br Tem um QR Code lá Basta você mirar o celular Que você já fica cadastrado Se não Pode me mandar uma mensagem No celular No WhatsApp No 11 99 132 6133 Pedindo pra se inscrever Que eu inscrevo você Não custa nada É de graça Nem publicidade Eu mando lá Mando muita dica Que o objetivo É te viciar na modalidade Mas se você quiser interagir comigo Pode me ligar Direto Que eu te atendo lá Se quiser mostrar As tuas iscas Pra mim também Manda Que a gente dá uma avaliada Tá bom? É Essa aqui Essa aqui ficou terrível É Essa aqui foi uma das primeiras Que o Heitor fez Mas ficou bem bagunçadão É Essa aqui também Você gastou meio Paco de pena É Então você autografou aí já? Já Então Vamos escolher pra quem Nós vamos dar a sua isca Tá bom? Vou Qual que você autografou? Deixa eu ver Aquela de pena Aquela de pena Colorida Cadê? Aquela pena Qual que você quer dar? Essa aí não Você não mostrou uma de pena Bem Aquela roxa? Cadê a roxa? Ou aquela azul Ah, essa aqui nós dois fizemos? É Essa aqui nós vamos dar? Ó Então você vai autografar o saquinho, né? Ó Então tá O Heitor vai autografar aqui Então não se assuste Depois que eu der a isca de presente Ela tem às vezes um H Às vezes um R É a assinatura do Heitor Tá bom? Ó lá Ah, essa aí tem dois R, né? É Ah, então nós vamos dar de presente É Vamos ver pra quem nós vamos dar aqui Zezinha Vamos ver Então vamos ver Vamos contar até três Quem entrar a gente dá Então Um Dois Dois Três Quem te apareceu lá? Zezinha O Mabeco Ah, o Mabeco é o Oriô Então vamos dar pro Oriô É Dá um beijo pro Oriô Oriô Então você vai receber a isca feita por mim E pelo Heitor, tá bom? Com autógrafo e tudo, né? É Deixa eu ver o autógrafo então Então vamos lá Poxa, quanto autógrafo, hein? Aí, Oriô Aqui está o autógrafo do Heitor Fazer assim pra você ver o autógrafo certo É R, P, H, tá? É tudo assim Não tem jeito O Heitor agora está pintando Né? Tá fazendo umas Umas pinturas bacanas Olha o Heitor, ó Ó O Heitor agora tá vendendo as pinturas dele, né? É Você vendeu pra todo mundo aqui na casa, né? Vai pintar mais? Curto Vai cobrar de todo mundo agora? Curto Aí olha só que brincadeira legal Olha lá A Hordália quer comprar de você Você vende pra ela? Pô Vou dar Tudo Tudo dá real É Ouro Pão Ouro Troca por ouro Pão Show Ai, ai Então esse meu convidado aqui É muito legalzão, né? Então vamos lá Vamos dar tchau pro pessoal Que nós vamos comer Sobremesa agora, né? É Popoposse 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 Então agradecer A ajuda do Heitor A gente ensinou a dar nó aqui E agora nós vamos comer sobremesa, né? É Então vamos dar beijo pra todo mundo? Uhum Então vamos Pra quem que você vai mandar beijo? Pra Zidatinha? Zidatinha Totoquinha Totoquinha Quem mais? Beijo pro Paulo Pro Oriô Ah, Zidatinha Vai dar beijo pra Zidatinha Ô, Zidatinha Beijo pra Zidatinha Amor, Zidatinha É, Zidatinha Seu amor Quer, Zidatinha Ah lá Dá um abraço pra todo mundo aí, gente Tô aqui de Sabino Né? Eu ia voltar hoje Mas como não dava tempo Da gente fazer a live Fiquei por aqui Vou amanhã cedo Ah, não Ah, pirará Não, não vou Só vou lhe entregar o negócio E volto Ah, não Eu volto logo Aline tá lá Pirarara Saludos pro Heitor Olha lá Olha o Heitor Como lá Tá aí, gente Ele vai da cabeça dele E vai tacando lá Então, beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Tenham uma ótima noite aí Tá bom? Tchau Eu vou levar Moto Você vai de moto? Ah, então tá bom Você vai levar pra ela de moto? Pô Meu Deus do céu Boa noite, gente Fiquem com Deus aí E se inscreveu